Meus amigos de Pinheiro, tenho uma boa notícia para dar aos servidores públicos efetivos do nosso município. Neste dia 1º de maio, vamos antecipar 50% do 13º dos nossos servidores. E dizer também que com muito respeito, muita dignidade, nós fazemos uma gestão diferenciada em Pinheiro. E dizer também que vai circular cerca de 2 milhões de reais já neste final de semana, que vai impulsionar principalmente a economia do nosso município. E assim nós seguimos trabalhando, porque aqui o trabalho não para.